Olá! Você tem um trabalho de conclusão de curso para fazer? Um TCC? O que você acha da gente chamar de OCC? Em vez de TCC, OCC, Oportunidade de Conclusão de Curso. Isso, não encare o seu TCC como algo ruim que você tem que fazer porque está obrigado e não vê a hora de se livrar dele. Você não faz ideia da oportunidade que você tem com esse trabalho. E para quem está chegando agora aqui no canal, o meu nome é Flávio Guimarães e eu sou especialista em Linguagens de Programação, Arduino e Robótica. Olha, um trabalho de TCC é colocar em prática aquilo que você aprendeu durante o seu curso e desenvolver algo. Olha só, existem empresas que têm departamentos que fazem isso. Claro, não para uma conclusão de curso, mas para desenvolver algo. Uma área de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento em grandes empresas faz isso todos os dias. E é muito prazeroso e as oportunidades são inúmeras. De se criar coisas novas, de se abrir mercados, vender produtos depois inovadores. Olha, o seu TCC pode ser realmente uma oportunidade. É muito importante que você faça com o tempo. Muita gente me procura para fazer o seu trabalho, mas infelizmente me procura faltando muito pouco tempo, faltando um mês, faltando uma semana. Gente, não. O trabalho de conclusão de curso é algo para que você desenvolva, aprenda enquanto você está desenvolvendo. Se você acha que é aquilo que você já aprendeu no curso, que você vai colocar em prática naquele seu trabalho, você está enganado. Porque você vai aprender muito mais colocando em prática. Todo trabalho, quando a gente faz, todo projeto, ele passa por uma série de etapas que vão te ajudar a aprender muito. Primeiro, você precisa planejar o que você vai fazer. Buscar os recursos. Depois, você precisa começar a montar aquele protótipo, prototipar, programar. Depois, você precisa testar. E testar, primeiro, ali mesmo, no seu ambiente, já vai encontrar muitos erros, muitas coisas para melhorar. E depois, você precisa testar também em algum ambiente real. Se o seu trabalho, por exemplo, é para ajudar deficientes visuais, você precisa ter alguns deficientes visuais e testar com eles. Só assim você vai enxergar que aquele trabalho você tem que ajustar algumas coisas. Isso acontece quando a gente faz um projeto de verdade. E, como eu falei, as oportunidades são enormes. Você vai conseguir, a partir desse trabalho, não só aprender, mas criar oportunidades para desenvolver um produto. E, por exemplo, patentear esse produto. Depois, você vende direitos dessa patente para empresas grandes que querem produzir o seu produto. Ou até você pode criar a sua empresa para você produzir o seu produto, vender. É uma excelente oportunidade para empreender. Ou também, todo esse trabalho, tudo o que você desenvolveu durante o trabalho, A pesquisa lá com o deficiente visual, ela entra para o seu currículo. Depois, você vai poder mostrar tudo o que você fez e você aprendeu com muita propriedade. Por que eu estou falando tudo isso? Gente, na semana passada, na sexta-feira à noite, eu participei de uma live muito legal sobre TCC. Na descrição do vídeo aqui tem um link. Ela foi feita lá pelo nascimento da Arduino Brasil. Olha, Nascimento, um grande abraço. Foi uma oportunidade enorme de compartilhar conhecimento. Aprendi muito com vocês. E lá participaram também a Gediane, o Valdir e o Marcelo. São professores formados há já há muito tempo, muito experientes. E, nessa live, a gente fez um bate-papo muito legal sobre TCC. Assista lá a live completinha, que tem muita dica boa para que o seu TCC realmente brilhe. E, olha, se o seu TCC é a respeito de Arduino, e você ainda tem tempo para aprender sobre o Arduino, eu te recomendo o curso de arduino.net. É um curso que eu desenvolvi para você aprender a programar, a fazer os circuitos no Arduino e a desenvolver a sua lógica de programação. Te espero lá, hein? Um grande abraço e boa sorte no teu TCC. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!